Fala, Luiz. Filha da mãe, mano. Bora. Toca no Caio. Bora, Caio. Capricha. Cruza, cruza. Nossa. Descantei. Caramba, mano. Porra, o Caio está dando liberdade para a gente jogar. Está dando. Está dando, mano. Porque eles estão recuados na casa deles. E o São Paulo está faltando alguma coisa para... Falta? Falta do quê aí? Falta do quê aí? Boa, mano. Cuidado, que agora que eles querem... Ganhou. Rápido, rápido, Alisson. Na frente, caramba. Puta que pariu. Na frente. Nossa. O Michel, sei lá O Michel não está Não está legal hoje não, mano Não está dando nem café no Michel O Michel não está jogando hoje Olha aquele Michel lá Boa, boa Ganhou Mas os caras estão chegando com os caralhos O Michel também O Michel está ganhando uma bola Trinta minutos Trinta minutos Ai, 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 ai Não vai perder essa bola aí, mano Sai daí Volta para o teu lugar, Rafinha Puta que pariu Bora, Alisson Bora, Alisson O Alisson está bem aí, mano Estou até estranhando Falta aí, mano Amarelo, amarelo O Rato Não estou achando legal E o Michel também Não estou achando legal também, não Não sei se a marcação Que está muito Muito em cima dele Porque ele não está conseguindo Pegar a bola assim De frente Pegando com liberdade, né A bola, vamos dizer assim, né Também quando a bola Ele pega a bola Espirra nele Porra, não está legal Foi nada aí Ai, 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 ai Que pariu Tira, tira, tira Ganhou Porra, a gente está Ai, a gente ganhou essa bola Como perderam Ó, está caindo sozinho, mano Não deixa cruzar, mano Puta merda Ai, ai, ai Bora, bora, bora Puta, que pariu Puta, que pariu Bora, bora Bora, mano É nossa vez de chegar com perigo Porra Caralho Bora, cara Bate para cima, cara Não Porra Para que fazer elástico, caramba Ladrão Bola, Luciano Ui Não, São Paulo Está muito melhor, mano Mas Falta Falta algo Entendeu Falta finalizar Isso que é verdade Falta finalizar Ai, pau Cuidado Vai ver essa bola aí Cruza Cruza, Michel Puta, que pariu Caralho, mano Eu estou falando Eu estou falando Michel não está bem hoje Não, mano Foi uma bola perigosa, mano Aquela bola que quita no chão ainda Olha o doido Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na ponta para o cara. O cara deu opção para ele. Ai, porra, esse rato é foda, mano. Puta merda, puta que pariu, os caras... Porra, vai acabar pegando gol, meu irmão. Dá, Luciano. Ai, porra, esse saco. Porra, mano. O rato... O rato não está legal, mano. Não vai pegar essa bola aí, pera. Porra, puta que pariu. Porra, puta que pariu. Ladrão, ladrão, ladrão. O que o Rafinha está fazendo aqui? Vai para a tua posição, meu irmão. Lá de novo, Alisson. Os caras estão tudo recuados, mano. Está doido, é? Ai, não vai pegar essa bola aí, mano. Qualquer vacilo aí. Boa, foi nada. Bora, Caio. Vai, Caio. Puta que pariu, meu irmão. Caralho. O que esse moleque fez aí, bicho? Cruza logo, mano. Tem quatro jogadores nossos lá dentro da área. E agora, porra? Dá-lhe, Pablo. Ai. Puta. Bora, bora, Caio. Ai. Ai. Porra, dá para não pressionar mais, mano. Os caras não estão jogando merda nenhuma. Dá para meter um gol aí, bicho. Meu pai amado. Meu pai amado. Volta, volta, volta. Ai. Sempre pega em alguém quando o Pablo chuta, bicho. É nossa. É nossa. É nossa, caralho. Não vai perder essa bola aí, Matos, não. Falta, 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 Juiz, filha da mãe. Porra, mano. Estou com medo desses contra-ataques aí, bicho. Puta, puta que pai. Quase vão ganhar. Porra, não ganhou. O Michelangelo está ganhando as bolas, mas não está conseguindo concluir, mano. Será que ele está nervoso, bicho? Não é possível. Porra, travou-se. Ai, ai. Eles querem gastar tempo aí. Mano, o Corinthians é 100% acanhado, mano. Eles querem jogar no nosso erro. E o São Paulo, com bastante passe de bola, mas está faltando finalizar, mano. Só está faltando isso. Não é possível. Bora, bora. Rápido, mano. Bora, Caio. Dá para fazer gol aí, mano. Na carreira desses caras, mano. Dá para fazer gol. Dá para sair com a vitória, mano. Ai. Caralho, será que passou perto, mano? Caio, o Papo Xô está muito bem, mano. Nossa, mano. Ela pegou uma curva assim, mas ela saiu. Ó. Tem que ter cuidado, mano, com esse Renato aí, mano. Ai, ai, ai. Calma, Fó. Calma, Fó. Eu que fez saco essa boleta. Ai, eu ponho, pelo amor de Deus, não vai pegar. Ah, mal. Boa. Ah, boleta, cuidado, boleta. Ai, ai, ai. Dá uma porrada para frente, caralho. Ladrão, Michel. Ladrão, Michel. Michel, Caio. Toca logo, não vai perder essa porra, caralho. Aqui virou. Virou, virou. Borafinha, borafinha. É agora, é agora, caralho. Vai, vai, bota para cima, porra. Ai, se passa, caralho. Não se passa, mano. Essa bola. Porra, era por cima, não era por baixo. Ixi, amarelo. Vai dar amarelo. Filha da mãe do caralho. Eles só estavam esperando uma oportunidade para dar amarelo. Eu quero ver a primeira falta que eles der pesada e se a gente vai dar amarelo também. Pô, mas o Pablo vacilou. Não precisava, não, mano. Só era cobrir a jogada. Tinha dois em cima. Ele e o Aboledo. Porra, não precisava, mano. O cara está bem no jogo. Vai dar um carrinho desse. Quarenta e quatro, mano. Quarenta e quatro. Bora, mano. Será que o Corinthians vai votar desse mesmo estilo no segundo tempo, mano? Porque eu estou, assim, porra, dá para ter feito gol aí, mano. Do jeito que eles jogaram aí, com medo aí, mano, acanhado, dá para ter feito gol, bicho. Eu acho que eles vão vir com outra postura no segundo tempo, mano. Vão querer vir para cima. Dois minutos, hein? Até quarenta e sete. Ah, isso aí, Rafael. Vai para o gol, caralho. Nossa, nossa. Porra, o Pablo está destruindo o meio campo, mano. Só não foi legal pegar aquele amarelo lá. Agora ele não pode fazer mais falta, mano. Porra, a marcação também do São Paulo está boa. Está ganhando no meio campo todas as bolas, mano. Está aqui, pariu. Ganhou, Caio. É nossa, é nossa. Ah, merda. Não é possível que os caras vão jogar bosta nenhuma o primeiro tempo todo. Vai querer fazer gol no finalzinho do jogo. Não é possível, mano. Caralho, seu Pablo não vê que ele desce mole, mano. Nossa, mano. Tira essa bola, gente. Puta que pariu. Ai, 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 ai. Ai, é tua, Rafael. Falta. Falta, porra. Ai. Tira, porra. Acabou o primeiro tempo. Mano, é muito melhor. Sem comparação. Espero que o São Paulo venha com outra postura, mano. Ataque mais, né? Ás Arbitro. Tira. Tira.